Tá tancando ali cara, ele tá tancando o Halush Ferre de um modo excepcional E o Keryce tem que ganhar do shot cara Ó, tá chegando aí o coming back Vai virar, tá se aproximando pra cá Keryce só errou Nossa, mas ele virou pra cá A Briss errou também Aaaaaaah E o Halush errou também cara Tá tipo... Ih, o coming back do coming back É, e parece que agora não dá mais Esse foi o mapa mais disputado realmente Entre essa partida que não tem o momento né 4x0 cara, é o amor do seu aprentes Foi um x1 aí, épico de Halush De o Fabricio V Os caras estavam com o mesmo coma a todo momento Só ali no final né, que deu uma tropeçada maior o Fabricio E o problema mais ao meu ver cara Foi que o jogador do Keryce nunca foi bem no mapa cara Ele teve a posição mais baixa O problema é que o Keryce está no time do Fabio E esse campeão não é? Pois é, ele está ali pesando muito cara Ele teve uma posição muito baixa O que que eu acertei com o Fabio, cara? O que que eu acertei com o Fabio, cara? O que que eu acertei com o Fabio? É o entendimento do TV aí Calma, virando aqui é 7 meses que eu mate Chateado Não vou ser mais campeão cara, eu fui campeão nos dois primeiros e não vou ser no terceiro Poxa que triste né, peraí É só que o povo ver que não percebeu né, o jogador do Keryce está com muita dificuldade dos maus porque ele está doente Não adianta falar que ele está muito mal É, ele está doente desde o início do campeonato Não, não, lá ele estava sendo ruim mesmo, ele é ruim Só que hoje ele está pior também Porque agora tem doença Não é só mais a doença dos dedos dele, agora é doença de saúde Vai ter substituição então para o time do Fabrício, sai o Ellison entre ele Foi? O cara virou e depois o outro virou de novo Grande Fabrício Urbi Eu acho que tem que falar o nome certo cara, tem que falar Fabrício, o Ribeiro, o Bueno e a Mamô Fabrício Urbi vai ficar muito estranho Segundo o Edson, o Fábio ter fundou o Ellison nos primeiros mapas Olha, não vou nem comentar cara E olha que interessante, o mapa escolhido BD Chuta aí qual mapa antes que apareça Ah, periquita Não, já foi Ah, bom Sei lá, vem de Então, vai ser o mapa do Igor Cara, é, Fabrício Urbi Qual é o mapa do Igor? É o do NoMod, é o Tupitimanu Ah, é o Tupitimanu Ah, é o Tupitimanu Ah, então é brincadeiras à parte, o mapa do Igor aí Ele quer um mapa que tem um começo calmo, mas intenso E o meio dele é bastante puxado, cara Ele tem um Tupit muito rápido, tem muito sprint Tem muita Crickle Slider Ele dá um salto assim, absurdo na velocidade E depois ele volta a ficar mais calmo, mas ainda intenso Então, é um mapa de muita concentração Hum? É o mapa mais glamouroso do jogo, né? Então... E a música é boa, cara Convenhamos, por favor, né? Tem gente que não gosta de Igor, mas a música é boa, cara Por favor, convenhamos Damos início aí ao mapa Que é da Bracket de NoMod, né? Então, temos jogadores aí com nenhum mod Todos eles na Tora, cara R9 intenso na veia E se Anamotis Apprentices vencer este mapa Eles vão estar com o Match Point, cara Quase tá sendo uma lavada aí Mas os dolinhos vão conseguir, né? Combater O Fabio dá pra perceber que ele não jogou o mapa antes Os Sliderbent, ele vai ali com a velocidade inteira Ele não sabe como... Aham A vil� é o Alistair É o Alistair Do Alistair O Alistair Irmão tá desmerso do Alistair Eles não precisam acontecer muito antes Mas enfim, sobre os acolores, ó É, o Alistair com... O Alistair com... O Alistair com... O Alistair com 99,6 O Alistair com 99,6 Se tem uma das paar Eles fazem muito problema, cara Desde o começo do jogo, ele só fica naquele 91, 92, 90, né? O Fabricio ou é 99 ou é 97, cara, em todos os mapas. E o Alux, cara, é 100%. Mas essa aqui não é a parte mais calma, né? Mas a primeira vez eu vou jogar o evento, menos o Fabricio. Poxa. O Fabricio vai caminhar toda, gente. É, se ele conseguir aguentar, cara, a parte do Nate tá quase chegando, aquela parte que tem muitas trans lives, que vai ser agora, mano. Bora ver se ele consegue tancar aí, a parte mais intensa. Aguentando. E travou. Alguém falhou? Opa, não. Aqui foi a lag do Speck. Alguém deve estar caindo. Poxa, o Fabricio está indo no UFC. Beleza. A parte vai ficar mais difícil. Foi um cornólico, porque o meu local tem que ser mais difícil. O F chrome, entendeu? na parte mais difícil do mapa. Agora é só ele manter a parte final do mapa, bem similar ao começo. Ele que teve uma cursa danificada, né? Ele tava com 97, agora tá com 96, mas aí, o Google ali é a parte mais difícil. Erickson com muita facilidade em errar. Arroz, com muita facilidade. O Alust, ele que conseguiu dar um combo de novo, né? Mas não tá dando, cara. O combo do Alust ali tá sendo no short, porque se o short não tivesse continuado a errar, ele conseguiria somar o score com o Alust, que tá conseguindo meio que tankar um pouco o Fabricio, e aí eles poderiam. Sim, sim. O problema do Alust foi enterrado logo naquele comecinho da parte mais difícil, então ele pesou um pouquinho ali no score, mas ele já tá com 1.000 de combo de novo, cara. O problema é... Olha, ele tá um 2x1, por favor. É, ele é um 2x1, cara. Se tu somar o score do Alust com o do Alust, do short, cara, o Fabricio não ganha, mano. Sozinho. É, uma coisa... Bom, tá acabado. A não ser que os dois falhem, que é bem difícil. É. O Alust não ganharia muito, mas vamos ver. E o último Spinning foi o combo, cara. É o EFG? 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 Isso aí. Tudo o EFG? É o EFG? E o EFG? O EFG? O EFG? Foi o melhor Curse, cara. O problema foi o Slider Break, cara. E apesar da Curse do Fabricio ter sido inferior ao do Alust, ele conseguiu, cara. Ele deu full combo nesse mapa, aguentou a parte mais difícil, pegou todos os kicksliders. Ae, Cassinão, UFC! E aí, o EFG? Deus de sete, o EFG? os mapas mais simples. Esse aqui foi um pouco mais complicado, mas sobrou mapas que são um pouco mais delicados. Eles têm que escolher muito bem agora o que vão fazer. É que na verdade, o ponto forte da dupa do Fabrício é exatamente os mapas mais difíceis, porque são os que o Fabrício consegue tancar. Sim, é onde a diferença de nível dá pra ter aquela vantagem deles. O Ellison já está com um problema nos mapas. É, o ponto fraco do Fabrício e do Ellison são exatamente os mods. O que eu acho que eu acho que em HD, HR e DT não tem nenhum problema. O Fabrício até não tanto, em HR ele fala que é o problema do mapa. Mas o Ellison já é uma coisa completamente diferente. A gente tem que abusar um pouco mais, cara. Ao meu ver, dos mapas de no mod. Sim, o Fabrício caiu. Estou não modificando agora bem. Cara, se eu fosse o Fabrício, eu tentaria pegar algum mapa bem tricky de no mod, pra tentar fazer uma diferença com o Focom. Como, por exemplo, que isso aqui, né? Acho que não foi bonito que isso aqui. Então, é um mapa que eu acho que o Fabrício conseguiria fazer um Focom. Eu acho que é um mapa que o Fabrício jogaria bem. Da dupla do Fabrício, na verdade, ele é bem. É o DT até lá de AR7. Que é o mapa antigo. O mapa do short sofreria bastante. O Alustio jogaria praticamente igual ao Fabrício. Mas ainda poderia ver a Ellison pra ganhar. Sim, sim, é verdade. Até porque o Alustio não tá jogando mal. Acho que ele tá com problemas nos mapas que não são da plataforma dele. Por exemplo, aquele mapa lá do Akatsuki. Não sei o que mais lá, que eu esqueci o nome. É um mapa CS5. Então, apesar de CR9, o Alustio tá muito acostumado com Hard Rock. Então, ele tá acostumado com CS5. Então, ele teve uma facilidade de conseguir buildar um combo. Então, ele só tá com dificuldade. Mas ele ainda tá jogando em práticas que tem, né? É um mapa de Free Mod. É. E o Goressemi Nikki. Ele é um mapa da Breakthrough Free Mod. É Nikki? Acho que era Nikki. Hum, enfim. Vou dizer quem escolhe daí é Free Mod. Ou seja, pelo menos um membro de cada dupla. Deve obrigatoriamente escolher um mod. Seja Hard Rock, seja Hidden, seja Flashlight. Se ele quiser. Mas, pelo menos uma pessoa tem que ter um mod. Então, é uma chance, cara. Acho que o cabeça vai de Flashlight. Cara, será? Imagina que louco. Imagina que louco. Não, o Alustio vai de Hard Rock. Seja no mod. Ou seja, vai ser 2x1 de novo. Ou seja, vai ser 2x1 de novo. Ou seja, vai ser 2x1, cara. Tanto que o Shot é esperado com Hard Rock. Ele que manda muito bem com esse mod. E o Alustio com o novo mod. Então, enfim. Ele tem uma consistência muito boa em R9. Ele já errou. Ele já errou. Ele já errou, né? Não, não errou, não. Deve ter sido o Black Defiant. É, tô vendo. Primeiro break pro Shot. Sim. É uma despertura, né? Para os Dolinhos, cara. Ou não. 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 A cruz do Alustio e do Fabrício estão muito iguais, cara. São iguais. Exatamente iguais. Exatamente iguais. Exatamente iguais. Eu sou bem iguais. Opa. Novamente um erro ali do Yuki Ellison. E o Shot atafa um combo de novo, cara. Isso vai ser perigoso. É, vai ser um 2x1 de novo, como ele é. Um 2x1. E o Cat está com muita dificuldade de manter o combo. É, a cruz dele está melhor do que nos últimos marcas, né? Ele está com 94.3. O Fabrício todo? Hã? Sim, o Fabrício deu um miss ali. Ele está com um A. E isso, essa aí vai doer muito, cara, no score. Porque o Alustio está com 29,71%. Não, ele não errou. Você errou na primeira nota. Ah, então deve ter sido um erro. Não, achei que foi um erro no começo do mapa, não? Foi 50 mesmo, eu acho. Deve ter sido 50 mesmo. É, deve ter sido 50 mesmo. É, o combo dele está muito igual do Alustio. Então deve ser 50. Alustio do Clash Aordeist. Alustio da Outdoor. Alustio L., Alustio L.? Alustio da Outdoor. Alustio da Outdoor dieplo. Alustio da Outdoor. Ah, no Bé, não é o lag, foi?! No Bé, eu não era o lag? É, ganhei o meu am Systems. Enf giant haben shit. Alustio da Outdoor chili shocki. Não sei se ajeitou pra ti. Sim, e o Alucio errou? Não, agora o Fabricio errou de verdade. Tá muito pra votar. Tá confuso, mas o Fabricio agora errou de verdade. É. É, agora eu creio que não tem mais volta. Bom, né o Fabricio nas está o assassino?! Não, não tá confuso, talvez. - Só quero que eu acabe logo se eu não vou proponer a cabeça. Você tá passando logo ali pro aluxo e pro xoxo. É, sei lá. A vontade já tá muito alta. Essa é bem o meu suporte. Seu suporte é infinito acabou, não é mais infinito, então tá querendo logo ver teu suporte. Exatamente, só mais uma semana. Meu Deus. O Aluxo com uma curse monstruosa, cara. 99.74%. Parece que pegou mesmo na final. Mas a curse continua monstruosa, eu não falei de combo. 5 a 1, cara. 22.9 milhões de pontos contra 15.9 milhões de pontos, cara. É... No momento sono, né? No momento sono, novamente. O sono nunca deixa de representar aí nas partidas. Mesmo eliminado, consegue botar esse capiroto nos mapas. Não estudo presente. É bom. E ele só teve 17 sunos no score dele. 17 sunos. Ele que teve um combo impressionante, cara. Ele só com muita facilidade, com uma cor assim muito boa. É... Vamos ver um stable rate dele. 213 é um stable rate, cara. Olha, eu estou assustado. Ele só caiu. Ele só caiu. Ele só caiu. Eu acho que só pegou, pai. Ele só pegou. Ele só pegou. Ele só pegou. Ah, bom. Ele ficava assim naquele dia direto. Também. Estou no pensamento. O pensamento estava lá. Do Dragon. Ia começar rápido. Ia começar rápido. E o próximo mapa é só lá. Olha que legal, cara. Um mapa que novamente... O Fabrício vai ter que ir só lá nesse mapa. Ele vai ter que ir só lá. Nossa, velho. Só pegou que eu. Caralho, bebê. Bom, essa dificuldade que ela, apesar de não ser a dificuldade mais difícil do mapa, ela é... Na minha opinião, cara, ela é tão difícil quanto a mais difícil. Porque, apesar dela não ser CS5, ela tem uma leitura complicada. Ela tem muito single tap. Tem umas perdas, cara. Que é tipo, muito confusa, entendeu? Tipo... É match 2015. Ela é tão difícil quanto a mais difícil. André. Caralho. Não, mas tá certo. Eu pensei comigo. Tá certo. Ela não é a mais difícil do map set. É match point. Ela não é a mais difícil. Sim. Match point. Sim, sim. Match point. Olha, bebê. Mas tem uma frase minha que é pior que essa. Qual? Estou lá na group stage, partida do sono. Aí eu falei alguma coisa do tipo, cara, a vantagem para a equipe do sono não é alta, mas ela é relativamente... Ela é relativamente alta, mas não é alta. Sei que eu falei umas três palavras iguais, daí... Muito boa. Foi muito entido, cara. Não, concordo. Muito pelo contrário. É freemod também esse mapa, né? Sim, é freemod. Então vai o Shot e o Ellison de novo de HR. Será que o Fabricio sola? O Shot aqui tá com 9 milhões de pontos. Como assim? Vai já resetar isso aí. Uhum. Olha esses vai e vença, cara, do começo. Fabricio representando com 89. Grande, Fabricio. Fabricio também imita o bebê. Me dando presença nessa semifinal aí. O Ellison já errando com algumas notas. Não que isso seja novidade, mas... Lembrando que isso aqui é match por onde, cara. A vantagem tá com a equipe de Yamamoto e Zafrancis. E se eles continuarem assim, cara, eles vão direto pra final, mano. Os aprendizes superaram o mestre. Quer dizer, o mestre e o peso. E a âncora. Ah, a âncora. Opa, vai virar, virou? Virou. É. É só manter, cara. Agora é só segurar. Sim. Sim. Sim, vemos aí o Ellison dibrando o shot. E agora foi dibrado pelo meio. Errou. Foi dibrado. Ele já abriu uma grande vantagem, cara. É só o Fabricio continuar. Hum, merda. Foi sim, ó. A boa condição do Dorote do Dorote ali. Você tem que calar a boca nos anos. Calma. Eu fico muito triste com isso, cara. Na moral, olha. Eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz, mano. Acabou Acabou, mano 6x1 A Lust e Shot A final, cara A Lust e Shot contra Tio Ferry e Suki O jogo vai ser Após o próximo, que vai ser Novamente do Fabrício Erbin e do Yuki Ellison Contra O Bebê e o Kako, mano O Bebê, o Kako tá aí já? Esperando? Não sei, ele deve estar dormindo A internet dele? A internet dele, como é que tá? Até onde eu sei, melhorou Tá ótimo já Bom, é... Caiu o Buda aí pra tela de aguarde Enquanto eu vou preparando a sala ali e tudo mais O Kako tá off Vou chamar ele no Facebook Bom, eu vou ali pro outro canal e eu volto já E aí 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 A nossa voz está aparecendo ainda E aí E aí E aí E aí E aí O Paco sumiu aqui, eu tenho que achar ele Sim, eu sou o Bebê Sim Fala pra ele que você tem umas minas pra ele trovar que ele vem na hora Fala que você tem tapela Fala pra ele que ele vem na hora 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 Tudo bem, tudo bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.